Israel continua nesta terça-feira com os bombardeios contra a faixa de Gaza, depois de afirmar que a campanha para destruir o Hamas deixou um movimento palestino à beira da dissolução. Organizações humanitárias expressaram temor de que o território cercado seja dominado por doenças e pela fome, ao mesmo tempo que pressionam Israel a aumentar a proteção dos civis. Os combates violentos ficaram ainda mais intensos nesta terça e o Hamas anunciou um confronto no centro de Gaza. Testemunhas relataram bombardeios israelenses no sul e no norte do território. A guerra começou com o ataque do Hamas, dia 7 de outubro, que deixou 1.200 mortos e 240 reféns. A ação foi respondida com uma ofensiva militar que destruiu grande parte da faixa de Gaza e matou mais de 18 mil pessoas. A ONU calcula que 1,9 milhão dos 2,4 milhões de habitantes do território foram deslocados, quase metade deles crianças.